Música Sexta-feira dia 14 foi o dia da estreia do Cresson Marreco Fussal na Liga Nacional Aos poucos a torcida foi chegando no ginásio e em pouco tempo com a Rudão já tinha mais de 2.300 torcedores A torcida organizada Fúria Beldronense ensaiava seus gritos para empurrar o Cresson Marreco Marreco e Inteli entraram em quadra com o apoio da torcida Quando a bola rolou, quem arriscou primeiro foi Inteli, que chutou com Claudinho O Marreco respondeu com Fabiano Assade Guina rouba a bola e passa para Fabiano, que finaliza para fora Passe errado de Canhoto, mas Thiago Cabeça não aproveita Agora o chute de Quinzinho e defesa de Veloso Cauê pega de primeira e a bola passa perto da trave Mais uma vez Quinzinho chuta de longe Veloso chuta fraco e Renan Fuso quase marca um golaço Emerson passa para Canhoto, que chuta forte e Veloso espalma Agora o gol da Inteli Rafinha para Thiago Cabeça, drible em cima de Cauê e cruzamento para Rafinha Sem chances para Quinzinho O Marreco empata logo em seguida Assistência de Sol Sales e na insistência Sinuê marca o primeiro gol do Marreco na Liga Nacional 2017 Foi um desabafo para Sinuê, após 10 meses sem jogar em uma partida oficial Rafinha cobra a falta e a bola vai para fora Canhoto faz boa jogada e passa para Suelton finalizar Jogada e ensaiada do Marreco Pedro Rei chuta e Suelton pega o rebote para virar o placar 2x1 no Arrudão E olha essa bela jogada Pedro Paraguina que devolve de letra Mas Suelton chuta por cima Serginho faz boa jogada e chuta para fora do gol Barbosinha arrisca e Veloso defende Thiago Cabeça dá mais um susto no goleiro Quinzinho Renan Fuso domina e chuta perto do ângulo de Veloso Agora o terceiro gol do Cresson Marreco Guina para Barbosinha que chuta e Suelton complementa 3x1 no Arrudão Claudinho faz boa jogada pela esquerda e chuta Quinzinho defende e o El pega o rebote 3x2 Escanteio e Fabiano Assade chuta para fora Agora o lance da lesão de Quinzinho O goleiro cai de mau jeito e torce o joelho Quinzinho vai ficar 3 semanas em recuperação Mas não precisa fazer cirurgia Boa recuperação para o Quinzinho Com Paulo Vítor no gol O Marreco ainda fez mais um no Arrudão Cauê puxa contra-ataque E serve Emerson que chuta no alto para marcar A Intele veio com o goleiro linha Barbosinha perde grande chance de gol Agora a Barbosinha faz boa jogada e chuta para fora Rafinha bate cruzado Paulo Vítor defende e a bola bate na trave E assim termina o jogo no Arrudão Cresson Marreco 4 e Intele 2 Próximo jogo do Marreco na Liga Nacional Em Foz do Iguaçu no dia 29 de abril É emocionante pelo apoio da torcida também Como eu falei na entrevista agora A gente foi um pouco abaixo no primeiro tempo Nos primeiros 10 minutos Mas nos 10 minutos do primeiro tempo por fim A gente conseguiu melhorar e levamos para o segundo tempo Fomos melhor no segundo tempo E agradecer a torcida pelo apoio até o fim E terça-feira tem mais Paranaense agora é virar a chave E treinar para melhorar cada jogo Jogo muito difícil A Intele é bicampeão nacional E vem com o elenco renovado Mas não é por isso que seria um jogo tranquilo Graças a Deus conseguimos uma vitória importante Um resultado bom Para dar sequência Para dar uma tranquilidade maior Para o dia a dia dos trabalhos Sempre sonha com a melhor estreia Que é fazendo gol E eu fui feliz hoje Junto com meus companheiros Que me acolheram como se fosse da família já Porque o nosso grupo é uma família aqui Nós estamos unidos Eles estão desde o início do ano aí trabalhando E eu cheguei agora E sou mais um deles Então sou grato Pelo jeito que eles me receberam aqui no grupo Muito bem E o que eu tinha que fazer pelo Cressão Marreco Por tudo que eles fizeram para mim Para me trazer para cá Era dar o meu melhor dentro da quadra E graças a Deus eu fui feliz E consegui fazer um gol É um jogo difícil A Intele é tradição A Intele é camisa Quem veste aquela camisa sabe da responsabilidade que é Nós tivemos bons e maus momentos no jogo Eu acho que a nossa equipe ainda precisa adquirir um entrosamento melhor Mas conseguimos um bom resultado Frente a nossa torcida Conseguimos virar a partida novamente Eu acho que é a nossa Eu lamento muito estar saindo sempre atrás do placar É uma coisa que a gente vai precisar Lidar melhor com isso Para a gente conseguir aí Ter um pouquinho mais de tranquilidade durante a partida E aí Se inscreva no canal.